E aí galera, Alexandre Leps aqui, tendo para vocês mais um vídeo de dicas de Monster Hunter Rise. Hoje, meus amigos, vou trazer uma base de build para vocês para o início do rank elevado, que já vai chegar em 100% de afinidade. O que isso significa? Significa que sempre que você acertar um ponto fraco do monstro, você vai conseguir dano crítico. E o dano crítico é 25% a mais de dano do que um dano normal. Então já vai ajudar demais a vencer os monstros de forma mais eficiente e mais rápida, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo. Lembra aí, a gente tem um canal lá no Twitch, se você quiser acompanhar as lives é só seguir lá, procurando por LepsTV. Tem aí também os meus outros canais e redes sociais, tem um link na descrição, bem como o nosso Discord que a galera está colando junto. Ok? Dito isso então, bora para o vídeo. É o seguinte, meus amigos, vou mostrar aqui primeiro os equipamentos que a gente tem para chegar nesse 100% de afinidade. Primeiramente, eu estou com uma arma aqui da árvore do Nargacuga, que já tem 30% de base de afinidade, só a arma já tem 30%, beleza? Aqui a gente tem 5 peças de armadura verdinha. Essas verdinhas, vocês sabem, elas são do início do rank elevado. Então, Lagombe, Izushi, Kamura, Escalda, Kuluyaku, tudo isso você consegue pegar bem no início mesmo do rank elevado. O talismã fica muito por conta de vocês, né? Assim que chegar aí no início, você já vai conseguir fazer alguns talismãs. Eu estava usando aqui bainha rápida, porque ajuda muito a bainha rápida para Longsword. Você consegue entrar na pose samurai mais rápido. E o petalar também fica a critério de vocês, se você vai querer usar um petalar que seja mais ofensivo, um que dê mais vida, um que dê mais vigor, isso vai variar bastante, beleza? Vamos ver como é que está o status dessa build, olha só. Essa base aqui, ela está 70% de afinidade, por quê? Quando a gente clica no analógico aqui, você vê as habilidades equipadas, ok? O principal da nossa build é olho crítico 7. Ele já garante 40% de afinidade, né? 40% de chance de crítico, a afinidade é a chance de dano crítico, ok? E mais 30% de exploração de fraqueza. Só que o que é exploração de fraqueza? Ela nos dá 30% quando você acerta um ponto fraco do monstro. Então por isso que aqui ela não mostra. Ela vai ser ativada no momento que você acerta um golpe no monstro. Acertou um ponto fraco, ela te dá 30% a mais. Então 40% aqui do olho crítico, mais 30% da arma, já dá 70%. Mais esses 30% da exploração de fraqueza, a gente chega no 100%. As demais skills, elas ficam a critério de vocês. Esse ladrão de vigor está nível 3, porque eu coloquei engastes, adornos. Você já passa a ter aí o ferreiro, você pode fazer alguns adornos, tá? Então fiz alguns de ladrão de vigor, para deixar o monstro cansado mais rápido. Você pode colocar também reforço de defesa, se você quiser. As demais skills vieram nas peças de armadura, ok? Então vamos lá. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Eu acho que aqui fica melhor para vocês entenderem. Da onde que está vindo essa exploração de fraqueza, né? Ela vem dessa peça do Scalda aqui, ó. Que já tem vídeo aí no canal mostrando como é que pega os itens raros dessa peça. Dá dois níveis de exploração de fraqueza. E aumenta a afinidade de ataques que exploram ponto fraco do monstro. Ou seja, por isso que ela não contabiliza aqui agora. Ela só contabiliza quando você acerta o monstro. E ela vai nos dar 30% no nível 2. E aqui, essa build, ela vai ter que necessariamente ter uma arma que tenha afinidade pelo menos 30. Ok? Então você vai seguir muitas das vezes a árvore aqui do Nargacuga, ó. Essa cortaza Nargacuga a mais, apesar de ter esse mais na frente, é um item de low rank, tá? De rank baixo. Então você consegue fazer essa arma aqui no início do rank elevado, já tem 30% de afinidade. Toda a árvore do Nargacuga, praticamente todas as armas, vai ter afinidade no mínimo 30. Outra árvore que também tem afinidade alta é a do Bariote. Ok? Então aqui, ó. Você já consegue fazer uma Long Sword do Bariote, ó. Que tenha 30% de afinidade também. E já tem um dano de gelo. Se o monstro tiver fraqueza a gelo, já vai ser uma boa você seguir também essa árvore do Bariote. Essas rosinhas todas vocês conseguem fazer no início do rank elevado. As azuis, você vai ter que avançar e começar a enfrentar os monstros já do rank elevado pra pegar os itens, ok? Então, foque até essa parte azul aqui. Com algumas poucas exceções, né? Você vai ter algumas também verdinhas, assim, ó. Até as verdinhas você consegue também fazer no início do rank elevado com monstros mais fracos. Do início do rank elevado. E aí, essa build aqui, focada em 100% de afinidade, dá pra ser usado com várias armas. É claro, você pode sacrificar algumas skills essenciais da arma por enquanto, mas é normal até que você comece a ter mais opções de moldar a build. Você garantir que você tem 100% de afinidade, de certa forma, ainda vale muito a pena. Mesmo que você sacrifique algumas skills das armas. Aqui, ó. Espadão também, 30%. Você pode fazer build com ela. Não sei se a espada e escudo tem. Aqui, a árvore do... Tem do bariote. Do bariote eu sei que tem. Não sei se tem a do nargacuga. Ó, a nargacuga tem também. Então, pode fazer de espada e escudo. O transmachado também. Vai se dar muito bem com essa build, né? Martelo. Dá pra você fazer também. Cadê a árvore do nargacuga aqui? O bariote tá aqui, ó. Ó, essa aqui já tem 25%. No caso do transmachado, né? Já não compensaria. Até compensaria. Você ainda ficaria com 95% de afinidade, né? Já é bastante coisa também. Bom, não tô achando aqui. Deixa eu ver. Nargacuga... Tá aqui, ó. Nargacuga. 40%. 40%, ó. Se você pegar uma dessa que tem 40% de afinidade... Então, isso aí vai... Praticamente todas que tiverem ali 30%, 40%, você pode estar utilizando essa build. Beleza? Se você pegar uma que tem 40%, você ainda pode mudar aqui o capacete, ó. Por exemplo, se eu tirar o capacete... Quanto que a gente vai ficar ainda de base de afinidade? Ó, 60%. Se você pegar uma arma que tem 40%, você ainda tá garantindo que vai chegar nos 100%. Aí você pode moldar outro capacete aqui, por exemplo, que te agrade mais. Aí você analisa os capacetes disponíveis, vê aquele que pode mais combinar com a sua arma. Eu sei que o Dark Noção, por exemplo, tem bainha rápida. O do Quesu dá foco, já ajuda a Charge Blade, ajuda, por exemplo, a Great Sword. Tem Ludroff aí, ó. Já dá maratonista, ajuda as Dual Blades, por exemplo. E por aí vai. Então você fica com essa opção de mudar o capacete se você pegar uma arma que tem 40% de afinidade. Beleza? E os adornos, que nem eu falei. Adornos de início fica muito a seu critério, porque no início do Rank Elevado tem pouquíssimas opções de adorno, né? Essa de você tirar o vigor dos monstros já é uma. Se você conseguir fazer também a de defesa, né? Tem a joia de defesa. Se você apertar X aqui, você vê qual é a habilidade que você pode fazer. E aí tem aquelas de resistência. Tem algumas que você pode fazer também de ataque elemental. E reforço de defesa, ó. O cara passa do Basares. Aí já é um pouco mais avançado, né? Já é um pouco mais avançado do início do Rank Elevado. Então acaba sobrando muito ladrão de vigor no início, né? E mais essas elementais assim, ó. Gira todos. Gira todos já é um pouquinho mais pra frente também, né? Rátia. Esses assim. Esses adornos mais básicos. Ok? Então fica muito a seu critério. Eu utilizei muito esse ladrão de vigor. Afiação de arma. Refeição grátis. Essas mais básicas. De início de Rank Elevado. Depois eu vou trazendo outras builds pra vocês. Que já tem mais complementos. Mais pra frente a gente começa a liberar exploração de fraqueza em outras partes. Capacete, peitoral. Aí começa a dar uma viabilidade de builds que tenham outras skills também. A gente vai liberando outros adornos também. Então isso aqui é pra você utilizar bem no início mesmo do Rank Elevado. Principalmente com as armas do Nargakuga e do Bariote. Armas que tenham, em geral, afinidade alta. Você pode fazer também o filtro aqui, ó. Buscar, ordenar. Coloca por afinidade. Ele já vai colocar uma exclamação em todas que tenham afinidade maior ou diferente de zero. Já facilita pra você procurar uma arma que tenha afinidade 30 ou 40. Beleza? Se você quiser sacrificar também, de qualquer forma, essa build é boa mesmo que não tenha. Os 30% porque você já fica com afinidade perto de 100. Então, a afinidade é a probabilidade de você dar dano crítico. Suponha que você fez uma build dessa com afinidade 20. Você vai ficar com 90%. Mas, já é melhor do que ficar com menos, né? Então, você já tem 90% de chance de dar um dano crítico. Então, ela serve também pra armas menores, ok? Você não vai ter o 100%, mas já vai estar bem próximo disso. Basicamente, essa é a ideia. Espero que vocês tenham entendido. Se com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. Não esquece de avaliar esse vídeo com likezinho ou deslike. Se tem algum barulhinho incomodando aí os pedreiros aí, eu peço desculpa, mas... Bom, eu acho que dá pra tolerar aí. Eu conto com a compreensão de vocês. Se você é novo, eu fico com o convite pra se inscrever no canal. Se puder recomendar pra outras pessoas, eu agradeço demais. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui!